Olá pessoal, nós voltamos com mais um vídeo e esse de hoje é atendendo a pedidos de inscritos aqui do nosso canal, em um dos nossos vídeos alguém nos pergunta assim, ô Roberto como que eu faço para corrigir aquelas fissuras que dá no reboco eu vou virar a câmera aqui e vou deixar mais explicações para vocês sobre essas fissuras que está nessa parede então pessoal, essas fissuras que tem aqui nessa parede não é reboco fraco nem tampouco que está soltando da parede era uma infiltração que tinha pela parte do outro lado de lá, em cima de uma laje a qual nós mostramos todo o passo a passo, como que nós resolvemos e o reboco só não estourou todo da parede, não fofou da parede porque, vou até bater para vocês ver aqui, o reboco está todo intacto então ele não soltou da parede devido a massa que nós usamos nós sempre fazemos massa usando areia, cimento e cal hidratada para reboco assim o reboco fica resistente, não fica esfarelando, como vocês podem ver aqui apenas deu essas fissuras nessas partes da parede aqui mas vocês podem ver que não está esfarelando o reboco, eu posso passar a mão para vocês verem que não está esfarelando, e nós vamos fazer uma mistura ali de uma massa a qual nós vamos estar corrigindo isso aqui e deixando o reboco com aspecto de novo, novamente de forma que não vai ser preciso aplicar massa acrílica para fazer uma pintura então vamos lá para a massa que nós vamos estar usando e a mistura que nós vamos fazer vai ser essa aqui, vou pegar um vasilhame, colocar um pouco de água vou adicionar aqui aproximadamente 100 ml de cola branca 100 ml de cola branca, independente da marca que você tiver aí aqui pessoal, estou colocando a cola branca, mas você pode colocar o impermeabilizante da marca que você quiser isso não vem ao caso, eu estou colocando aqui porque eu prefiro usar isso aqui agora eu vou colocar um litro de argamassa, essa argamassa aqui ela é a C3 200 ml de cal hidratada para reboco esse cal, ele ajuda a dar liga, e aqui eu vou colocar meio litro de cimento caso você for fazer em uma área maior, você pode estar dobrando a porção no meu caso ali, como é pouca coisa, eu vou fazer essa quantidade se faltar, a gente repete a dose e agora é só misturar e aqui está pronto a nossa mistura vocês podem ver, vocês podem ver que ela ficou um pouco líquida porque nós vamos fazer a aplicação com uma trincha então vai ser como uma espécie de pintura bora lá para a aplicação como eu falei, nós vamos aplicar aqui usando uma trincha está aqui a nossa mistura, como vocês podem ver, bora aplicar na parede vamos lá aqui vocês podem ver que com a trincha, ela vai penetrando naqueles, em todos aqueles poros da parede ali e vai preenchendo todo o espaço, recuperando assim o local pissurado aqui ó aí você pergunta assim, ô Roberto, pode usar um rolo de textura para fazer a aplicação? eu particularmente prefiro fazer a aplicação usando uma trincha claro que com o rolo pode ficar um pouco melhor mas eu acredito que você vai ter que criar uma outra forma de aplicar porque por ser um material que tem areia ele vai preenchendo todos aqueles poros do rolo e acaba atrapalhando a aplicação então com uma trincha vai desenvolver bastante o seu trabalho aqui ó não esqueça pessoal, tem que ficar uma nata bem fininha ela vai ficar embolada na parede senão você acaba engrossando o seu reboto após ter feito a aplicação você vai aguardar um determinado tempo pode levar aí entre 15 minutos, 20 minutos isso vai depender da temperatura ambiente e das condições da sua parede aí ela vai ficar nessa aparência que você está vendo aqui ó você vai pegar agora uma esponja úmida e vai dar o acabamento como se estivesse fazendo com um reboco fresco é por isso que não pode passar em excesso quanto mais fina você passar ela assim tipo uma pintura vai ficar melhor o acabamento e vocês podem ver que o reboco vai ficando da mesma forma que estava antes na parede ou seja um reboco novo olha a beleza que fica essa foi uma forma de aplicar se caso você quiser aplicar de uma forma diferente você pode estar usando uma desempenadeira lisa e aplicar só que aí ela vai ficar um pouco mais espessa na parede e você pode aplicar com a desempenadeira lisa e usar a outra desempenadeira de reboco e fazer um desempenho normal como se você estivesse fazendo um reboco ok pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que você que assistiu aí tenha gostado de mais essa dica se gostou deixe seu joinha aí se for novo por aqui se inscreva no nosso canal ative o sininho para receber as notificações e vídeos ao centro que nós postarmos aqui até o próximo vídeo pessoal um abraço a todos e aí o Legenda Adriana Zanotto